Eu sou o professor Sandro Navikene, do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe. A FINEP tem uma importância muito grande para instituições como a Universidade Federal de Sergipe, porque é uma agência de fomento que possibilitou que a gente fizesse a aquisição de uma série de equipamentos de grande porte que nos possibilitou otimizar os trabalhos acadêmicos que estão desenvolvidos nos programas de pós-graduação instalados aqui na Universidade Federal de Sergipe. Este equipamento é um cromatógrafo a gás associado a um espectrômetro de massas de razão de isótopos. Na realidade, este é o primeiro equipamento desta categoria instalado na Universidade Federal de Sergipe. É um equipamento que permite que nós consigamos fazer a avaliação da razão de isótopos de carbono, dos elementos hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, de tal forma que nós consigamos avaliar a presença de compostos e nos permite fazer, por exemplo, uma rastreadibilidade geográfica. Ou seja, a gente, num trabalho visando a segurança alimentar, nós conseguimos identificar se aquele produto provém de fato da região onde ele foi produzido e não simplesmente é um produto advindo de uma outra região. Através da análise desses isótopos, nós conseguimos fazer a diferenciação da presença ou não desses elementos químicos, nos permitindo fazer essa rastreadibilidade geográfica. Esses equipamentos são fundamentais porque eles permitem que nós consigamos obter resultados, até então, impensáveis com a infraestrutura instrumental que nós dispunhamos aqui na Universidade Federal de Sergipe. Então, muitas das análises que são realizadas foram melhoradas no sentido de conseguirmos avaliar uma série de parâmetros que até então não poderiam ser estudados com os equipamentos disponíveis aqui na Universidade Federal de Sergipe. Desse ponto de vista, a aquisição desses equipamentos de grande porte viabilizado pelo fomento da FINEP foi fundamental na melhoria da qualidade dos trabalhos que aqui estamos desenvolvendo. Os equipamentos que foram adquiridos junto aos editais de fomento da FINEP permitiram que os alunos se envolvessem diretamente na sua operacionalização. Ou seja, os alunos estão responsáveis pela utilização dos equipamentos e com isso está possibilitando a obtenção de vários artigos científicos que estão sendo publicados em revistas de alto fator de impacto que até então não estávamos conseguindo pela falta desses equipamentos aqui na instituição. Os equipamentos que foram adquiridos junto a esses editais da FINEP estão instalados em laboratórios multi-usuários do condomínio de laboratórios de química. Ou seja, todos os grupos de pesquisa presentes na Universidade Federal de Sergipe podem fazer uso desses equipamentos, dessa instrumentação. Bem como grupos de pesquisa de outras instituições parceiras que desenvolvem trabalhos em conjunto com os grupos de pesquisa aqui da Universidade Federal de Sergipe. Então seria muito importante que houvesse a manutenção desses editais para que pudéssemos fazer novas aquisições de novos equipamentos para melhorar ainda mais a infraestrutura instrumental dos programas de pós-graduação existentes aqui na Universidade Federal de Sergipe. De tal forma que consiga atender o maior número de grupos de pesquisa existentes aqui na Universidade e trabalhos também em parceria.